João Roberto Marinho será o novo presidente do Grupo Globo e Paulo Marinho assumirá a presidência da Globo. Os dois substituirão Jorge Nóbrega, atual presidente executivo do Grupo Globo e da Globo, a partir de fevereiro de 2022. A substituição, planejada já há algum tempo, faz parte da jornada de profunda transformação digital da empresa, que foi iniciada por Nóbrega em setembro de 2018 e que estará a cargo de Paulo Marinho a partir do ano que vem. Assista agora, em Últimas Notícias. A Globo divulgou nesta quinta-feira, 14, o seguinte comunicado à imprensa. O presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo, João Roberto Marinho, anunciou hoje que, a partir de 01 de fevereiro de 2022, o Grupo Globo e a Globo terão novas lideranças. João Roberto Marinho assumirá a presidência do Grupo Globo e Paulo Marinho, hoje diretor de canais da Globo, comandará a Globo, que tem a Globo Comunicação e Participações, essa como razão social. Os dois substituirão Jorge Nóbrega, atual presidente executivo do Grupo Globo e da Globo. Durante os próximos três meses, Jorge Nóbrega e Paulo Marinho conduzirão juntos o processo de transição na Globo. A substituição, planejada já há algum tempo, faz parte da jornada de profunda transformação digital da empresa, que foi iniciada por Nóbrega em setembro de 2018 e que estará a cargo de Paulo Marinho a partir do ano que vem. Jorge Nóbrega, de 67 anos, atua nas empresas do Grupo Globo desde 1996. Em 2017, assumiu a presidência do Grupo, sendo o primeiro presidente a não fazer parte da família Marinho. Com a sua saída, João Roberto Marinho passará a estar à frente do Conselho de Administração e também do Grupo Globo, hoje formado pela Globo, pela Editora Globo, pelo Sistema Globo de Rádio, pela Globo Ventures e pela Fundação Roberto Marinho. Nóbrega continuará a integrar o Conselho de Administração do Grupo Globo, que, presidido por João Roberto Marinho, é composto por Roberto Irineu Marinho e José Roberto Marinho, como vice-presidentes, e por Paulo Marinho, Roberto Marinho Neto e Alberto Pessegueiro, como conselheiros. João Roberto Marinho seguirá também no comando do Conselho Editorial, responsável por discutir e propor orientação e alinhamento em questões editoriais e do Comitê Institucional, que tem o papel de acompanhar e propor linhas de atuação para as relações institucionais do Grupo Globo. Na Globo, a gestão de Jorge Nóbrega foi marcada pela revisão estratégica do negócio e pela adoção de um novo modelo operacional que, com o apelido Dilma Zógubo, unificou, sob a marca Globo, a TV Globo, a Globozat, a Globocom, o Globoply, a diretoria de gestão corporativa, e a Som Livre, recentemente vendida para a Som e Musique. Sob a sua direção, a Globo transformou-se numa empresa Mediatek, com a qualidade de seus conteúdos fortemente apoiada pela tecnologia e voltada para o relacionamento direto com o consumidor. Tendo promovido também um amplo processo de mudança cultural, Nóbrega alinhou ainda mais, as práticas da empresa Pauta SG, investiu em dados, estreitou o relacionamento com o mercado e as marcas através de novas práticas e formatos comerciais multiplataforma, e ampliou as parcerias estratégicas. Natural sucessor de Jorge Nóbrega na presidência da Globo, Paulo Marinho é diretor de canais da Globo desde 2020, e tem sido uma liderança importante na consolidação da estratégia D2C da empresa, que agora, sob a sua direção, ganhará novo impulso. O compromisso de continuidade e evolução estará refletido também na estrutura da empresa, que, com as oportunidades trazidas pelas movimentações, terá naturais ajustes a serem detalhados até o fim do ano. Carioca, Paulo Marinho é formado em administração, tem 44 anos, e uma longa trajetória nos negócios do grupo. Desde 1998, vem atuando nas diferentes empresas, tendo sido coordenador de conteúdo e marketing no sistema Globo de Rádio, diretor dos canais infantis Globo e Globinho, Davi Ubi, diretor geral de canais e conteúdo da então Globosat, e, desde 2020, é o responsável pelos canais de TV aberta e por assinatura, e também pela rede de afiliadas da Globo. Em fevereiro de 2022, Paulo receberá de Nóbrega, o comando de uma Globo que hoje reúne a TV Globo, seu canal de TV aberta, 26 canais de TV por assinatura, o Globoply, maior plataforma brasileira de streaming, e serviços e produtos digitais, como o G1 no jornalismo, o G Globo no esporte e o Gsou no entretenimento, entre outros. Seu jornalismo líder de audiência, produz mais de 3 mil horas de notícias todos os anos, e dos seus estúdios, que integram o maior e mais moderno complexo de produção de conteúdo da América Latina, saem outras 3 mil horas anuais de entretenimento. No esporte, é uma das maiores detentoras de direitos de transmissão do mundo. Dona de uma das maiores bases de dados sobre o consumidor brasileiro, com mais de 110 milhões de Globoids, e mais de 10 bilhões de registros diários, do que fazem em suas propriedades, a Globo tem aliado esse conhecimento sobre os hábitos de consumo dos brasileiros à relevância de seus conteúdos, e às suas novas capacidades em tecnologia, para explorar oportunidades estratégicas, que vão além do ambiente de mídia e entretenimento. Comunicação Globo. Rio de Janeiro. 14 de outubro de 2021. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri